Gente, depois de navegar e mergulhar o dia todo, a gente fica mais relaxado, a ansiedade acaba. Aliás, mergulho é uma boa dica para quem tem ansiedade. É receitado, pode ter certeza, por bons psicólogos, psiquiatras, para você deixar a ansiedade de lado, porque embaixo da água, meu amigo, precisa ter a calmaria. E lá realmente é você e Deus e os animais, que é muito legal. E durante o nosso percurso, a gente teve o prazer de degustar de um biscoito. Como vocês viram lá no barco, tem muita coisa bacana. Mas o que chamou a atenção foi um cookies de chocolate, chamado de o melhor biscoito de chocolate do mundo. Aí, entre aspas, dizem. Porque a chefe, né, que fez o biscoito, não colocou o nome porque ela quis, mas porque as pessoas falavam e falam até hoje sobre o melhor biscoito do mundo, que é o biscoito que ela faz. Essa gracinha, que é casada com o Daniel, que vocês conheceram lá, que é de Brasília, e ela também é de Brasília. Você está bem? Estou bem, querido. Queria agradecer o café da manhã que você colocou no barco para a gente hoje. Eu vi que tinha muito amor. E assim, eu já entrei com o pé direito naquela embarcação, vendo tudo muito delicado, pensando nos seus convidados. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É um reconhecimento para você. Muito obrigada, de verdade. É um prazer estar aqui, estar compartilhando com vocês essa receita aqui do Canto do Ilé. A receita mais compartilhada, inclusive. Caneta na mão aí, a moda antiga. Agora não precisa mais, você pode reprisar. Depois assiste no Record TV Paulista, no Visita Record. E lá tem a matéria permanentemente nos anais da internet. O que tem aí? Vamos lá. Ele é um biscoitinho super fácil de fazer, onde basicamente a gente vai utilizar a base de todo o cookie, que é manteiga, açúcar, farinha e ovos. E aqui a gente vai fazer uma receita super especial, que ele leva muito chocolate. Que você vai fazer. Eu? Eu que vou misturar tudo? Exatamente. Então vire apresentador a você, porque olha, o que eu falei hoje não foi brincadeira, hein? Segura aí. Vamos lá. Tá bom, vamos nessa. Primeiro a gente vai começar com a manteiga e o açúcar, tá bom? Então pode pegar aqui. Tudo isso? Isso. Peraí que solita. Isso aqui vai dar aproximadamente uns 40 cookies, tá bom? Assim, grandinho? Tá. Então tá bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai colocar a manteiga e os dois açúcares. Aqui eu usei 200 gramas de açúcar normal, açúcar branco. Essa daqui, vamos peneirar? Você tá vendo que ela tá com os gominhos? Eu sempre gosto de peneirar, né? Tudo que eu vou botar. Então a gente vai peneirar agora o açúcar mascavo. E por fim, Alex... Tem um cheiro bom, né? Ai, tem um cheiro de rapadura, né? É, rapadura é que tem uma pura, né? Então tá bom. Por fim, você pode passar aqui a mãozinha, porque vai ficar vários gruminhos. E esses gruminhos, depois que a gente vai fazer, depois que eles estiverem bem lisinhos, jogar aí dentro ou botar no cafezinho depois pra gente comer com biscoito, que vai ficar sucesso. Ou seja, não perde nada. Não perde nada, que a gente aproveita tudo, tá? Como é o nome dos seus filhos? Põe uma foto dela com os filhos dela aí. Como é o nome deles? É o Bento, o Chico e a Aurora. São três. E aí, joga, coloca aqui, o que faz? Pode, pode jogar. Vamos lá. Então vamos lá. Pera aí que você vai usar de novo, tá bom? Agora, você vai bater. Você vai misturar com esse batedor, que a gente chama de fuê. Até ficar uma massa bem lisinha, bem homogênea, tá? Vamos recapitular aqui a receita, então. Aqui a gente colocou 150 gramas de manteiga sem sal. Eu gosto de usar manteiga sem sal, porque depois a gente pode corrigir o sal, né? E como toda receita de chocolate, a gente bota uma pitadinha de sal no final pra realçar o sabor. Então aqui foram 150 gramas de manteiga sem sal, 200 gramas de açúcar cristal, 150 gramas de açúcar mascavo. Agora a gente vai acrescentar o ovo, um a um. Eu gosto de quebrar o ovo e colocar um por vez, porque se o ovo tiver estragado, ele não vai estragar a receita toda, tá? Então a gente não vai botar direto, a gente vai quebrar aqui primeiro. Isso. E aí botou. E agora você vai misturar esse ovo antes de botar o outro. E agora você vai misturar o outro. Vamos colocar agora a farinha. Ó, ó como é que a massa tá bonita, tá bem lisinha. E agora a gente vai colocar as farinhas. Aqui a gente vai peneirar a farinha, porque pode ter algum gruminho, né? E a gente não quer grumo de farinha no nosso biscoito. Tem 300 gramas de farinha de trigo. Você pode, inclusive, colocar um pouquinho de farinha integral, também dá certo, tá bom? Mas um pouco só. Você pode fazer até todo integral, mas como a gente quer uma coisa bem gostosa, aquela receita, sabe? A gente usou farinha normal. E 70 gramas de chocolate em pó. Eu tô usando o chocolate em pó 100%, tá? Pra ele ficar bem amarguinho. Uma pitada de sal. Esse aqui é o fermento. Uma pitadinha de sal. Só uma pitadinha mesmo, né? Porque é uma receita doce. E aqui, uma colherzinha pequenininha de fermento. Que eu já tinha separado aqui. E agora a gente vai mexer com a espátula, porque vai ficar um pouquinho mais difícil de mexer, tá bom? Tá bom? Vamos colocar o chocolate agora? Qual chocolate você usa, assim? Eu gosto de usar um chocolate 70%, mas se você não tiver um 70%, você pode usar um que você tiver em casa. Certo. Mas tem que ser nessas pastilhinhas, assim, ó? Se tiver em barrinho, é só cortar em cubinhos, né? Nossa. Muito chocolate. Aqui eu coloquei 200 gramas de chocolate em gotas. Você pode colocar uma barrinha de chocolate também, pode cortar em cubinhos, se você não tiver o chocolatinho em gotas. E agora tá prontinho, né? Nossa massa. Vamos mostrar aqui, pessoal? Peraí, deixa eu ver se tá bom. Peraí. Você tem coragem? Então, tá prontinho. A massa, ela fica assim. Alex, mostra aqui a massa pro pessoal de casa. Ó. Ó, ela fica uma massa bem macia, bem fofinha. E aí, ela não dá pra enrolar desse jeito. Ela tem que ir pra geladeira. Eu acho que o ideal seria ela ficar umas duas horas ou até ela dar um ponto de enrolar. Tá. E aí, quando ela estiver bem durinha, é onde a gente vai fazer nossas bolinhas. Vamos colocar na geladeira? Vamos lá. Duas horinhas, aí já muda a massa. Sim, a massa, ela fica muito mais firme. Então, vamos enrolar um pouquinho? Vamos lá. Você pode pegar um pouquinho? Sim, você pode pegar. Pega um pouquinho, né? Uma colherzinha, certo? Ok. Pega você primeiro. Tá bom. Põe pra mim um. Aqui, peraí. Vou enrolar esse daqui. Aí você enrola o próximo, tá bom? Ó. É só fazer uma bolinha. Olha, rapidinho. Rapidinho. Vai ficar uma bolinha assim. Que gracinha. E aqui, já vamos colocar aqui na forma? Ah, é forma já pra... Aham. Que aí a gente já vai colocar pra assar. 40? Dá 40 pucs desse? Ah, dá. Meu Deus do céu. Vou pegar aqui. Vou pegar outro aqui. Então tá bom o nosso último aqui. Aí. Vamos levar pro forno? Por favor. Então tá bom. Quanto tempo no forno? No meu forno. Ele é um forno profissional, então geralmente ele vai ser de... Entre 16 e 20 minutos. Mas aí você de casa, você vai medindo aí inclusive do seu gosto. Geralmente ele sai bem molinho do forno e aí quando esfria ele vai ficar mais durinho. Ok. Né? Vamos levar então? Vamos lá. Aê, ó como ele cresce. Ficou bonito, né? Que coisa linda. Agora vamos ver. Nossa. Meu Deus. É, cuidado. Dentinho, que delícia. Posso comer um já? Pode, vamos. Vamos mostrar. Pega um aí. Ah, você também sopra, é? Uai. Tem que só passar aqui. Ah, esse uai não é de Brasília. Deus do céu, é de Minas. O que você está fazendo com o uai de Minas? Minha família é mineira. Ah, entendi. Agora, olha, chocolate aqui. Gente, isso aqui é maravilhoso. Hum. Hum. Realmente fica muito fofinho por dentro. Super obrigado, parabéns por esse recanto maravilhoso. Obrigado. Muito amor. E olha, faça de fato esse biscoito que vai fazer sucesso na sua casa. Se tiver criança, então, o sucesso é maior ainda. Vai ter disputa. Olha, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas depois a gente volta e vai dar uma dica de uma gastronomia que mistura a gastronomia asiática com a caissária. É já, já, depois do intervalo comercial. Eu já volto. Obrigado, Marcelo. Obrigada a você, querida. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo.